É em Pandoca, é em Papagaio, é em Pandoca, tem esperança, é de sumir, sumir, sumir. Lá vem a turma! Crianças, cuidado com esse skate, não vão se machucar! Animado com o início das férias, Tinta resolveu brincar de muitas coisas ao mesmo tempo e acabou se machucando. Tinta, Tinta, teus amigos vieram te visitar. Ah, tá. Oi, tudo bom? Ah, tudo legal, cara. E aí, Tinta, olha só, a gente veio ver se tu pode tomar banho de piscina com a gente. Mas não vai dar, olha só, o médico disse que eu não posso molhar o meu gesso aqui, ó. E se tu ficar assim, com o braço pra cima? É, que graça que tem, ficar vendo todo mundo se divertindo enquanto eu tô com essa coisa aqui. E o pior é que a minha mãe me avisou. Ah, não fica triste, cara. Olha só, logo mais tu vai tirar isso aí e pode entrar na água com a gente também. Pois é, o médico falou que pode levar até um mês. O pior é que eu tava tão feliz com as férias que eu acabei fazendo bobagem e agora eu estraguei tudo. Ué, cadê o Tinta? Ah, mais notícias, pessoal. O Tinta quebrou o braço e não vem. Ah, e o médico falou que ele não pode entrar na água por causa do gesso. Ai, coitadinho. É, logo ele que era o mais empolgado com o início das férias. Agora ele tá todo deprê. Bom, mas é melhor a gente ir indo, né, pessoal? Jura? Que tipo de amigos a gente vai ser se simplesmente fosse divertir e deixar o Tinta sozinho, hein? Ah, sim. O tipo de amigo que se diverte muito na piscina? Tininha, que horror. Ah, eu também tô chateado, sabe? O Tinta quebrou o braço e ficou muito triste. Mas, sinceramente, eu não sei o que fazer. Vamos perder a piscina por isso? Eu tive uma ideia! Ué, o que é isso, pessoal? É que a gente engessou os nossos braços também num gesto de solidariedade! Puxa, muito obrigado, pessoal. Vocês são mesmo os melhores amigos do mundo! Galeria de Arte Galeria de Arte Mais um Jornal Legal A Notícia Teatral Com o Carlos Arroba, que sou eu E a Netmail, euzinho aqui, ó E Robson, o ratinho O mouse do Arroba E bit, bit A caneta da Net Calma, gente, calma Nós não estamos ficando malucos Só estávamos brincando de teatro Interpretando um ao outro É, mas a sua interpretação foi bem fraquinha, viu, Anete? É, porque eu não falo desse jeito aí, não Fala sim Não falo, não Fala sim Olha só, eu falo assim, ó Robinson, o ratinho É, eu nem vou responder essa bobagem Ao invés disso, eu vou falar do tema do jornal de hoje O teatro Ah, o teatro é a arte de contar histórias feita por um ator ou um grupo de atores que representa Personagens para uma plateia Como eu e o Arroba fizemos no começo do jornal É, mas nem sempre o teatro é feito por atores de carne e osso, Anete Claro, porque existe o teatro de objetos, o teatro de sombras e o teatro de bonecos O que é isso aí? Ah, são o Meinha e o Meião Os bonecos que eu fiz E eles vão anunciar algo muito importante agora Sabe o que vai acontecer agora, Meião? Eu sei sim, Meinha O Tinta Repórter que está lá no teatro vai mostrar como tudo acontece Oi, Arroba Oi, Anete Olha só, eu estou aqui numa escola de teatro e está tendo aula E aqui do meu lado está a Luana, que é uma das alunas E eu vou conversar um pouquinho com ela Oi, Luana, tudo bom? Tudo Tudo bom Luana, conta um pouquinho pra gente Por que que tu decidiu fazer um curso de teatro? Entre tantos exercícios, eu escolhi fazer aula de teatro porque é divertido A gente faz bastante brincadeiras e eu quero ser atriz quando eu crescer Puxa, que legal! E olha só, Luana, conta pra gente como é que é fazer uma aula de teatro? Fazer uma aula de teatro é divertido A gente faz brincadeiras, a gente se diverte, a gente ensaia Espera aí, eu vou te mostrar Opa, a gente vai assistir uma aula de teatro com a Luana e todos os seus colegas É isso aí, Arroba, é isso aí, Anete Vamos caminhar, caminhando, caminhando, todo mundo Mexendo, mexendo, vai lá, Marango, vai bastando a bolinha O ritmo é esse, foi Agora veio o inverno, muito frio Muito frio, quero barulho de frio, cadê o barulho? Vamos fazer então o mágico de Oz para Oz Um, dois, três e já Para Oz, para Oz Nós vamos para Oz, para Oz Usar sabedoria, coragem e o coração Muito boa essa matéria, viu, Anete? E eu vou te dizer uma coisa, eu adoro teatro Ah, e você sabia que foram os gregos antigos que criaram o teatro como é conhecido hoje em dia? Eles encenaram muitas peças, algumas tragédias, como a história de Édipo, o rei E algumas comédias como Azereza E eu vou te dizer uma coisa, essa tragédia aí deve ter sido bem grande pela cara da máscara É, mas não é uma tragédia maior do que aquele jeito que você me interpretou Mas eu te imitei bem direitinho, euzinha aqui, ah Não, senhor, não, senhor, eu não falo assim Ah, mas é melhor a gente terminar o jornal Tchau, pessoal, esse foi o seu jornal legal A notícia teatral Tchau Édipo, por aonde me levam? Diário da Nina Meu querido diário Hoje eu saí de casa cedinho Pra ajudar a Tininha numa tarefa diferente A mãe das gurias estava reclamando Que o Paco andava muito sujinho E precisava tomar um banho Só que andou fazendo os dias frios Com chuva E não podíamos dar banho nele no pátio Então, levamos o Paco num pet shop Ah, 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 foi demais Quando a Tininha, o Paco e eu chegamos Vimos um monte de bichinhos Que estavam esperando Pra tomar o banho deles Nós três brincamos um pouquinho Com alguns deles Mas era a hora do Paco se preparar Pra ir pro banho Oh, eu pensei Que ele ia ficar com medo Mas até que ele se divertiu bastante Eu achei que o Paco ia direto pra água Mas fizeram um monte de coisas antes Limparam os seus ouvidos Escovaram os dentes dele E até as unhas do Paco cortaram Mas então Chegou a hora do banho Levaram o Paco pra banheira E começaram Ah, 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 ah Ele estava numa alegria só Depois do banho Secaram o Paco E deram uma penteada no cabelo dele Ai, que demais, hein? Então Era pôr a roupa E se preparar Pra ir embora Oh, o Paco ganhou até uma gravatinha Ah, não sei se ele gostou muito da gravatinha Mas a Tininha adorou Que lindão, hein? A mãe da Tininha adorou E o Paco também Bom não é diário Mas por hoje Era só Tchau, diário Tchau Lera Tudo de bom Oi, Samuca Oi, Samuca Oi, Tininha Puxa, que tanta animação é essa, hein? É que eu estou feliz Porque a Maíra leu um livro pra mim E eu leu um livro muito legal E o que fala desse livro? Era a história de uma moça que era detetive Então eu resolvi virar também Sério? Olha só Então eu tenho uma coisa que tu vai gostar Já sei É um livro Mas como é que tu sabe? Ah, é que tu sempre mostra livros legais pra gente Então eu achei que fosse mostrar outro livro Tá muito espertinha, viu? E qual é o livro que eu vou te mostrar, hein? Ô, Samuca Eu sou uma detetive E quem adivinha as coisas é vidente Ah, tá certo É, Tininha Então, tu é uma boa detetive mesmo, hein? Por isso, eu acho que tu vai gostar desse livro Ele se chama O caso da lagarta que tomou o chá de sumiço Do Milton Célio de Oliveira Filho Como assim? A lagarta tomou um chá e depois sumiu? Não, Tininha Chá de sumiço é maneira de dizer Ah, tá No livro, a Joaninha pede à sua amiga coruja Que descubra o que houve com a sua amiga lagarta Que sumiu A coruja é detetive? É, sim Dá pra ajudar a coruja a achar a lagarta? Pode, sim É a gente que tem que descobrir os suspeitos Através das dicas que o livro dá Por exemplo Qual bicho que sem parar de ciscar Pica o que vê pela frente? Ah, já sei É a galinha É isso aí, Tininha Mas a galinha não é a única suspeita Tem mais um monte de bichos no livro E tu tens que descobrir todos eles pelas charadinhas Ai, que demais, Samuca Eu tô louca pra resolver esse mistério É mais um caso para a detetive Tininha Então tá, Tininha O livro tá ali, viu? Pode pegar Ai, obrigada, Samuca Se tem uma coisa que não é mistério nenhum É que ler é tudo de bom Há, lá, lá, lá Jó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto